Desafio aqui na Velox Acessoria pra você que tá com a sua CNH suspensa ou caçada. Se está é porque quer, afinal de contas a Velox Acessoria lança um desafio pra você, as melhores formas de pagamento, os melhores preços e é claro, muita agilidade porque você não tem tempo a perder. Então é só você ligar agora no 0800... 5910553, você não pode perder tempo. E passa aqui também. Dentro do Shopping Santana, das 10 às 20 horas, o melhor atendimento pra você. Velox Acessoria.